Preparar! Preparar! Engaixar! Faltar! Faltar! Já! Eu fui voluntária para o curso básico paraquedista e após a conclusão do curso eu fui convidada para compor a seletiva feminina de salto livre do exército. O meu estágio ele foi todo voltado para a parte operacional. Então eu fui a primeira militar que saltei armada e equipada e realizei um lançamento a fim de atividade operacional. Jovens paraquedistas, hoje vocês se unem. A elite do nosso exército brasileiro, a partir de hoje somos todos iguais. O mesmo objetivo, lutar em qualquer momento pela nossa democracia e aquilo que há de sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade. Com a força de vocês, nós cumpriremos essa missão. Parabéns a vocês, parabéns aos familiares. A representação do povo brasileiro, a qual eu e as Forças Armadas devemos lealdade absoluta. Meu muito obrigado a todos. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.